O mecânico não te fala, mas eu vou falar Andou com as pastilhas do seu carro Desgastada Deixou o disco todo cheio de vínculos Levou no mecânico, o mecânico falou que tem que trocar Que você vai ter que gastar 300 reais Que que acontece família? Eu vou ensinar pra você agora na prática Deixa o coraçãozinho aí, que você vai me agradecer muito Pega uma pedra de amola faca Bonitinho, lindo, lindo Vem aqui no disco do seu carro Pode passar família Todo vinco, todo buraco que tiver no seu disco Vai sair com a pedra de amola faca família E economize 300 reais família Faça esse esquema que eu estou te ensinando aqui Depois que você fazer isso, joga um pouquinho de água Bonitinho, lindo, lindo Vai ficar retinho